Começa o dia Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco outras lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Meio sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco mais lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Quem morre de amor? Por ela sou eu 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 Quem sofre com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sofre com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sofre com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, sou eu E aí